Amém E dá a vida só para ti Só clare, olha para Jesus e fala a verdade Com minhas forças Com minhas forças Com minha alma Com minhas De novo coração Com minhas forças Amar-me 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 Solte os seus nomes Com minha força Com minha força Com minha alma Com minha alma De todo o coração Com minha força Som para ti amara Jesus Amar-me 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 E o próprio Jesus deseja que Deus abençoe, derramar sobre nós o Teu amor, o Teu Espírito, a Tua graça. Aqueles que puderem e puderem se ajoelhar para receber a bênção, a maior bênção do universo. Que essa bênção, Ele penetra no Teu coração, Te clore, Te liberte, Te restaura. Que essa bênção também chegue no Teu lar, possa atingir os seus.